Tudo bom galera, Animal Game na Tela, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O vídeo de hoje é o vídeo de Metal Cansada parte 6. Primeiramente, agradeço a Deus e a todos vocês por nos darem a oportunidade ao vídeo de Metal Cansada parte 6. Estamos com mais de 600 inscritos rumo aos 700. Para quem não conhece o projeto, a cada 100 inscritos somados, trago vídeos como este. Dê parte e dê continuação, no qual introduzo memes, resenha e erros de gravação nos vídeos antigos que já foram publicados no canal. Para saber mais, o detalhe completo se encontra na descrição, junto a uma playlist de vídeos relacionados a este mesmo conteúdo, que estará também nos comentários e tela final. Dito isso, vamos iniciar o vídeo de hoje. Inscritos e não inscritos estão todos convidados a assistir. Não se esqueçam de deixar o like. Tudo bom galera, Animal Game na Tela, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, eu vou tentar arrumar a fonte do meu Xbox. Eu estava jogando com ele e como a fonte é 110 volts, original, e a energia aqui é 220. Eu acabei ligando ela sem o transformador, e quando eu dei fé, só saiu um monte de fumaça de dentro dela. E eu já desliguei logo correndo. Acho que isso deve ter acontecido com alguém também. Eu resolvi compartilhar o meu conhecimento. Vamos lá, a gente vai precisar dessa faca. Vamos lá para a chavinha. Eu tenho que entortar ele para tentar colocar a chavinha lá dentro. Esse aqui não deu certo. Então, a maior. Tá difícil de achar a chave dele. Aqui é um jeito mais caseirão mesmo, né? Aqui o filho do Bill, ali é a mulher do Bill. E aqui o Bill. Bora Bill! Bora! Bora Bill! Não consegue, né? Dois mil anos depois. Nossa, pela situação aqui que se encontra. Já dá até para ver o que aconteceu. Olha a breira. Soltou um óleo aqui. Com certeza foi desse capacitor aqui, ó, grande. Porque pelo tanto de sujeiro aqui, só pode ter sido ele. Meu Deus! Aí, depois de aberto aqui, a gente vai precisar do fone de ouvido. O óculos e o propílico. Fone de ouvido? Nossa, que vacilo que eu dei, viu? De ter ligado a fonte na energia de 110. Vou limpar aqui só mais ou menos. Depois eu termino direito. Aí, com o fone... Vai, tira. Tá bom. Aí, tirei um lado. Aí, do outro lado, vocês fazem a mesma coisa também. Fala! Não me diga! Aí, vocês podem jogar aqui, ó. O óculos e o propílico. Pode jogar sem dó. E só pá, mesmo. Eu não acredito nisso. 49 centavos derramado na minha mesa. Sai, Isaac. Pois é. Pois é, pessoal. Como vocês estão vendo, fui ali atrás de umas placas que eu tinha. Umas fontes. Tinha umas outras lá, mas eram os capa... Passa... Capa... Cês tão me afobando. É porque capaçador... Nada a ver! Os mais próximos foram esses aqui que eu encontrei. Mostrar aqui pra gente fazer a leitura juntos. Focar aqui direito. Pra gente ler melhor. Vixi Maria! Não consigo ler nada! Isso aqui eu encontrei ali também, na esperança de tentar dar certo, pra vocês verem. 220 UF, que se lê microfário. Só que eu vou falar UF. Fica melhor de falar. por 385 volts. Por 385 volts. Que dedo feio! Tem que mostrar a leitura. Horroroso. Horrível. Um espanto. Só que... Muitas pessoas falam que se for um pouquinho maior, só não pode ser menor, né? O UF dela. O microfário. Tem que ser sempre um pouquinho maior, assim. Uma voltagem e a capacidade UF. Eles recomendam, às vezes, colocar um pouquinho maior. Mas eu já penso assim, ó. Porque quanto maior, ó. Ó o tamanho dela. Ai, como era grande e grosso. Aí, ó. Pra vocês verem. Paralela, né? Isso aqui é uma porcaria! A original é essa daqui, ó. Caixa da Microsoft. É finíssimo. Dá melhor qualidade. Depois vai ter um vídeo no canal que eu vou explicar direito sobre fontes paralelas e fontes original do Xbox 360. sobre os devidos usos, os devidos cuidados, o que ocorre no aparelho. O miserável é um gênio! O jeito foi eu ir lá mesmo e comprar um na casa de eletrônica. Paguei R$14,00. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. Aí, só eu seguir a regra que estava aqui, ó. Negativo com negativo e positivo com positivo. Aí, se coloca aqui nos buraquinhos. E aí, só põe uma solda aqui atrás e vamos pro teste. Aí, pra esse teste aqui, é opcional. A gente vai precisar de um multímetro, dois caninhos e um fiozinho. Aí, vocês pegam o fiozinho aqui, ó. Tem coisa de nitricidade! E vocês colocam a mão... Não tinha nada carbonizado, o varistor, o resistor, o fuzil. Estava tudo ok com eles, porque quando liga na energia errada, às vezes, acontece dar um pipoco. Nessa fonte, ainda estava até meio triste por causa que eu perdi ela e tal. Comprei poucos dias recentemente. E assim, ainda foi de um prêmio ainda que eu ganhei lá do campeonato que teve de Mario Kart. Eu fui o vencedor lá e com o dinheiro do prêmio eu comprei essa fonte e um controle de GameCube. Agora eu vou fazer o teste no videogame, né? Pra ver se deu tudo ok. Agora eu vou ligar lá no videogame. Olha o barulhinho que a gente quer ouvir. Oh, maravilha! Pra vocês verem, a luzinha verde acendeu. Não consigo ler nada! Vou ligar a televisão pra ver se deu imagem. Aí, ó. Deu imagem certinho. O videogame também, ó. Ligado. A fonte também. O miserável é um gênio! Aí, ó. A luzinha acesa. Nossa, que bom. Tô felizão. O que você tá sentindo agora? Felicidade. Esse Playstation 1 foi um que a gente consertou aqui no canal. Que estava com problema de tela preta. Ficava desligando e ligando sozinho. Aí a gente jampiou ele pra ficar... Eu caí! Aqui é o Mortal Kombat 4. Jogar um Mortal 4 aqui na TV de tubo. Playstation Tubo na TV... Isaac, volta aqui. Eu errei. Solta aí e coisa de novo, ó. Errou! Isaac, de novo. Desliga a luz aí. Liga a luz. Aumenta aí um pouco aí, ó. Tô achando que tá meio baixo. Não. 24. Soldado 23! Presente! Soldado 24! Presente! Fala alto, menino! Alto! Fala grosso, menino! Dosso! Soldado, o que você é? Viado! É um pouco difícil também. Tem esse aqui, o Ariel, também. É razoável. Vou nele. Os outros dois primeiros até que é fácil. Tranquilo de jogar. O último lá é o mais difícil. A última torre. Round 1! Que merda, menino! Isaac! O quê? Bugou. Sério? Aham. Bugou essa merda aí. Que zica, menino! O pior barulho! Tira aí da tomada. Quando é chuva e nem a energia é o bug. Você tem sorte, né? Nossa, o ruim dele é que não tem franchise, babalat. E tem umas coisas engraçadas nele. Só tem uns fatalities mesmo. Que saco! Acabou a energia no... Só piscou. Nossa, você tem muita sorte. E lá vamos nós! Esse jogo aqui do Mortal Kombat 4. Na década de 90, ele saiu pros fliperama. Nossa, era show. Com um estouro, viu? Vamos aqui escolher nosso reptile. Agora ali, temos uma participação meio que exótica. O nosso lagarto de estimação, chamado reptile. Olha o bichinho bonito. Nossa, nem deixou. Aí tem esse fatality aqui, ó. Não precisei sumir pra fazer ele, não. Eu quis sumir pra ficar mais... Não precisei sumir pra ficar mais... O que diabos? Dá outra cuspir da arte daqui nele. Olha o demônio! Corre! Eu te abo! Por que? Por que você faz isso? Isso não é engraçado. Por que você faz isso para mim? Por que você faz isso? Ué, creme! Ah, sacanagem! Já perdi! Eu tomei um Fatalot. Ah, pera aí! É essa tela aqui que dá um Fatalot joga lá naquele ventilador lá. Pessoal, estou vendendo esse ventilador Turbo. Se alguém quiser me chama no atos. Olha aí para vocês verem. Ah, está lá! Vai, vai embora! Vai, vai embora! É? Foi credo! Você é a vergonha da confissão! Ah... Sai, Manelinho! Sai daí, rapaz! Vixe Maria! Já bateu na menina! Está trolando! Fri! Fri! Já acabou, Jéssica? De repente, que Song filosofia do Ashe? Que alunosh?! Perfeito! Ah, não foi! Que Alunosh! Não! Pronto. Eu vou cair! Shinnok entrometido. Acabou de perder, já está aí de novo. Você? Eu não tenho Deus do meu trabalho, Rafael. Todos vocês estão feitos! A busada ainda me deu um fatality. Pois é pessoal, esse foi o vídeo de hoje de meta alcançada parte 6. Espero que tenham gostado e se divertido. Conto mais uma vez com o apoio de vocês rumo aos 700 para darmos sequência ao vídeo de parte 7. Desde já agradeço a todos. Obrigado por assistir. Tudo de bom para vocês. Até a próxima. Animal Game Retrovida. Tamo junto e misturado.